Oi, eu vou mostrar aqui que nós tivemos um problema na distribuição da versão 2018. Alguns mapas, olha só, esse mapa tem na miniatura um fundo preto, mas quando eu visualizo ele, ele não vai com esse fundo preto. Alguns mapas foram com esse problema dentro da distribuição que a gente fez da versão 2018. O fundo, o recorte, foi com defeito, foi corrompido. Então aqui tem um mapa, olha lá, que o fundo preto não foi recortado. Então quando eu usar essa foto lá no Fotoland, o fundo preto vai aparecer. Você não tem como alterar o mapa que foi distribuído com o programa. O que a gente pode fazer, o recurso que você tem para contornar esse problema de uma forma rápida, assim, né, para você continuar tocando aí o seu dia a dia, é incluir uma cópia, criar uma cópia desse mapa. Isso você pode fazer. Então você não pode alterar o mapa que vai no CD, mas você pode criar uma cópia. Então eu mandei incluir copiando, ele fez a cópia ali para mim, olha. O primeiro está marcado avaliação, o outro está marcado como inacabado. Eu vou mandar alterar e aí eu vou poder retirar esse fundo preto. recortar, isso dá muito trampo, mas a gente tem no Fotoland um recurso de recortar a cor. Então eu vou poder, eu vou diminuir a tolerância e vou recortar um tom de preto bem pequeno, com 14. Olha lá, ele recortou. Se eu aumentar um pouquinho a tolerância, ele vai aumentar o recorte, ali não apaga a cor. Mas ele faz uns furinhos no meio da foto, que me incomodaram aqui, pelo menos nesse exemplo. Então eu vou usar essa ferramenta aqui, que é, ela volta a imagem na cor original dela. Então ele está apagando o recorte. Está vendo? Então eu consigo tirar um pouquinho desses furinhos. Para usar na fotomontagem já está bom. Você vai ver que lá no Fotoland, olha lá, agora tem o recorte. Então do lado direito aqui eu tenho o recorte, que a gente chama de negativo. E do lado esquerdo o mapa, que é a foto mesmo. Então esse negativo é que foi corrompido. E aí se eu mandar visualizar, olha lá, está sem aquele fundo preto. Está recortadinho, está direitinho. E vai funcionar no Fotoland corretamente. Então aqui, já tenho a foto. Eu vou inserir ela. Aquela foto original que tem o problema, ela está aqui com fundo preto. A gente só vai estar usando a outra opção que não tem. Esse fundo preto você conseguiu, contornou o problema. Alguma foto pode ter isso, né? A gente tentou que não acontecesse de ter problema nenhum. Mas se você encontrou alguma mapa desse jeito, é assim que você contorna o problema. Um abraço e até a próxima.